Galera, olha só que kit que a gente tá trazendo aqui hoje Pescador de pesqueiro, ó Uma Black Tamba BG Mas com a Vara Tamba Ambos, galera, só podia ser da Maruri Ó, esse kit aqui é muito legal Tô com ele em três tamanhos, tenho ele 2,10 Vara 2,40 Vara 2,70 Big Tamba, manivela direita ou esquerda Olha isso Galera do pesqueiro, olha o tanto de linha que cabe nessa carretilha É muito show de bola É muito legal Aproveitando aí pro nosso amigo Márcio, mandou pra gente o vídeo Que ele fez, que ele comprou da gente Olha aí, pra você dar uma olhada Essa vara trabalhando, galera, ela é muito show Tá? Então esse é um kit Tenho ele aqui na nossa loja Vocês tão vendo o preço aqui no anúncio Tá? Todo mundo Nos conhece, nós somos da loja Pesc Fácil A gente vende em todos os Canais, Mercado Livre, Magazine Luiza Lojas Americanas No nosso site Aonde vocês pensarem, a gente tá vendendo No Shopee, beleza? Procura a gente Quem gostou, galera Esse kit ficou muito show Levíssimo, muito leve E forte, tá? Porque é a vara de 80 litros, beleza? Você que tá aqui me acompanhando Siga a gente no canal Todo dia a gente coloca uma novidade Ativa o sininho Seja bem-vindo Pra quem ainda não nos conhece Beleza? Mais uma vez, obrigado E até a próxima Tchau 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 Tchau